Bom dia, meus amigos! Hoje vou estar atualizando para vocês os catacétons, tá? Já começo o meu vídeo desejando boas-vindas para todos vocês que estão chegando agora no canal, muita gente nova chegando. Sintam-se todos em casa, pode deixar seus comentários, as suas dúvidas, as suas sugestões de vídeos também, tá? Sintam-se em casa, tá, gente? E aos meus inscritos aí de longa data, obrigado, minha gratidão aí a cada um de vocês. Vou mostrar aqui os meus catacétons. Estão, gente, já começando a amarelar as folhas, como vocês podem ver aí. Esse daqui tá com uma hastezinha menor e também já amarelando. Eu vou mostrar aqui para vocês em cima que tá amarelando a folha de cima, olha. Ele vai amarelar todas as folhas, vai cair. Isso é um processo normal, é um ciclo normal dessa orquídea, gente. Aqui a minha galeandra, mais floração. A dica que eu deixei para vocês, olha, não cortarem as hastes quando a florzinha murcha. Essas flores aqui são da haste que ficou, tá, gente? Também é da família dos catacétons. Perde todas as folhinhas também, entra em dormência. Aqui mais uma, olha. Vocês podem observar que nem todas vão ter aquele mesmo padrão, que vai sair a haste tudo junto. Não, gente. Algumas, as hastes já estão maiores, outras começando agora. Outras já floriram com a brotação verdinha, como foi o caso do meu denticulato. Nem sei se ele vai florir novamente. Esse aqui é um cicnostes. Uma característica dessa orquídea aqui é essa haste, quase que da metade do bubo. Não vem a hastezinha lá debaixo da base, não, tá? Aqui uma planta jovem. Creio que não vai ter floração esse ano. Ainda não é adulto, olha. Já está começando a amarelar também as folhas. E aqui, gente, olha que lindeza. Já estou apaixonada por ele do jeitinho que ele está aqui com esses botões fechados. Eu estou pensando aí, creio eu, que talvez possa ser um fimbriato, mas a gente tem que esperar abrir. Eu vou estar postando um vídeo para a gente tentar identificar essa lindeza aqui, gente. E olha, pessoal, cada dia que passa que eu conheço mais dessa espécie, mais apaixonada eu fico por esse gênero. Tem cada híbrido lindo, lindo, lindo. Eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês terem uma noção de quanta coisa linda tem nesse gênero. Muita lindeza, gente. Esses aqui são os meus maiores. Não sei como que é a floração. Comprei todos eles assim, sem identificação. Pode ser que tenha plantas repetidas aqui, tá, gente? Mas quando eles forem florindo, eu vou compartilhando com vocês, tá? Olha aí, todos estão assim, começando a amarelar as folhas. Logo, logo, aparecem aí as hastes, nesses aqui, que são maiores. Tem um aqui que já começou a apontar. Eu vou mostrar para vocês. Esse daqui não é, não. Pera aí, que eu vou mostrar. Deixa eu olhar aqui do outro lado, olha. Aqui parece que vai sair, olha, gente, uma hastezinha. Tá vendo? Nesse pontinho ali. E esse daqui já está, já, olha, bem verdinho, apontando a haste floral. E conforme essas plantas forem se desenvolvendo, eu vou compartilhando com vocês, tá? Para quem gosta desse gênero, fiquem ligadinhos aqui no canal para vocês acompanharem comigo. Deixa o joinha aqui para me ajudar. Um ótimo dia para todos.